Meu nome é Favela, agora, agora é sério. Estamos aqui com a ex-prefeita Cida. Prefeita, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E você? Tudo bem. Prefeita, como é receber aí o deputado federal, Walter Hiroshi? É muito gratificante saber que ele se interessa pela nossa cidade e haja visto que ele já tem demonstrado isso quando ele destinou a verba da creche do Barnabés e hoje ele volta à cidade se propondo ajudar. Então a gente só tem a agradecer a vinda do deputado e a intenção dele de estar votada para a Juquitiva. Ele é um deputado que sempre está na parceria com a cidade, né? É, desde que eu conheço ele está sempre ajudando a Juquitiva e está aqui representando a Câmara Federal e dando um apoio para a gente. Hoje a gente pede para ele, para ver com carinho, a revisão das leis ambientais que tanto atrapalham o desenvolvimento de Juquitiva. Prefeita, como que a senhora vê essa possibilidade da senhora voltar novamente através desse processo que se caminha? Olha, isso é difícil de discutir porque vai depender do que a juíza pensa, do que os embargadores pensam, né? Eu acho que Deus tem que prover o melhor. Eu confio muito em Deus e aquilo que acontecer eu vou aceitar e com certeza a gente vai estar contente com a decisão que houver a Juquitiva. A senhora está preparada? Ah, com certeza. Eu acho que hoje a gente está muito mais preparada que antigamente quando a gente entrou, né? E a gente gostaria realmente de pôr os projetos, eram 20 milhões em projetos de ruas, de escola, de creche, a Praça do Parque, que dos 5.200 municípios brasileiros, os 500 foram contemplados, só 55 chegou a fazer o projeto. Nosso projeto já estava a ser executado. E hoje a gente está aí à mercê de perder a Praça do Parque. Como que a senhora vê isso? Perder um projeto tão grandioso desse? É muito dolorido, né? Mas eu acho que pra mim, ainda o que há grande esperança são as casas populares, né? São 1.200 pessoas que sofrem por morar mal. Morar num lugar que não é próprio. E hoje eles poderiam estar dentro das suas casas populares, das suas casinhas, com condição. A gente já estava trabalhando com a Sabesp, o saneamento básico de toda a região ali da Palmeira, e principalmente da onde vai ser colocada as casas populares. E a gente tem esperança e fé em Deus mesmo que ainda ache uma brecha pra gente colocar essas casas. É uma luta que mesmo fora da prefeitura eu não vou parar. Na semana passada ainda eu estive na Secretaria da Habitação, porque foi uma promessa dentro do meu governo de sair o decreto, e eu estou cutucando o decreto ainda. Se ele vai sair, a gente não tem certeza, mas eu tenho fé que saia. E esse decreto vai possibilitar a gente tirar o pessoal que mora mal pra um lugar bom, lugar digno, que eles merecem. Ex-prefeito, muito obrigado pelas informações e uma boa noite. Obrigada.